Você sabia que apenas uma pessoa espiritualizada pode trazer a elevação espiritual a milhões de pessoas? Ela realmente pode, e ela pode se divertir fazendo isto. Veja como isto funciona. Bem-vindo ao Cinturão da Mente. Uma atmosfera de ar envolve este planeta e assim também uma atmosfera de consciência. Este Cinturão Global da Mente consiste de pensamentos e sentimentos de todos no planeta. Enquanto os pensamentos causam a atividade elétrica dentro do cérebro, eles se originam como energias mentais não físicas. Cada momento de cada dia, a sua mente sente esta frequência do Cinturão da Mente com o qual você está sintonizado. Cada momento de cada dia, você muda o Cinturão da Mente, contribuindo com os pensamentos e sentimentos que se irradiam de sua consciência. A maior parte dos seres humanos opta por bloquear a telepatia consciente. Mas a sua mente subconsciente é totalmente telepática, consciente da atmosfera mental em que você existe e alimenta esta informação através da mente consciente. Energia mental. O universo está cheio de uma gama ampla de energias em todos os níveis de manifestação. Enquanto a ciência da física se concentra apenas nas energias físicas, você precisa se aventurar além dos sentidos físicos para apreciar as energias metafísicas. A energia mental tem tanto o aspecto yin, quanto o yang, estas não são familiares como o pensamento e o sentimento. Elas não são opostas, mas agem como aspectos complementares. Da mesma maneira que a eletricidade e o magnetismo agem em uníssono um com o outro, para formar a luz. Quando você tem um tipo intelectual de pensamento, ele invoca sentimentos complementares. Da mesma forma, quando você tem um sentimento, ele invoca pensamentos complementares. Você provavelmente já disse, ei, eu pensei nisto primeiro. Alguma vez você já teve uma ideia e então viu outras pessoas expressarem ou usarem esta mesma ideia. Você provavelmente disse, ei, eu pensei nisto primeiro. Bem, é assim exatamente que o cinturão da mente funciona. É uma atmosfera que você compartilha com todos os outros seres sensíveis. Mas você se sintoniza especialmente com os temas e frequências da mente que mais lhe interessam. O cinturão da mente compartilhado globalmente é um meio que permite que descobertas e invenções ocorram ao mesmo tempo por pessoas que não estão em contato físico, umas com as outras. Por exemplo, a descoberta do oxigênio foi feita não por um pesquisador, mas por três pesquisadores diferentes, em três países diferentes. Ao mesmo tempo, o cálculo matemático foi outro exemplo. Ele foi criado por Newton, na Inglaterra e por Liebenitz, na Alemanha. Ao mesmo tempo, levando anos de divertida rivalidade, você eleva o cinturão da mente. Ao longo de sua vida, você contribui com as energias do cinturão da mente e você faz a sua parte para tornar o mundo no que ele é hoje. Como uma pessoa espiritualizada, você eleva o cinturão da mente, porque a frequência da consciência centrada no coração é mais elevada do que os pensamentos em torno do eu, da pessoa mediana, em toda a face do globo. Neste ponto, você pode imaginar como as pessoas espiritualizadas, uma porção menor da população atual, pode fazer o bem, em um mundo afetado por tanto materialismo, ou mesmo pelo pensamento depressivo. A resposta pode surpreendê-lo. O Criador embaralhou as cartas a favor da evolução espiritual. Como uma pessoa espiritualizada, os seus pensamentos de frequência mais elevada têm exponencialmente mais poder e influência do que os pensamentos de frequência menos elevada. Por definição, pelo menos 80% da população tem um efeito médio sobre o cinturão da mente. Você, no entanto, tem uma vantagem na frequência que capacita a sua influência no mundo. Bem mais do que você possa ter percebido. O pesquisador David Hua Rockens passou anos investigando os efeitos de toda a gama de frequência da consciência humana e veio com uma descoberta surpreendente. Como uma pessoa espiritualmente consciente, a influência de sua consciência é equivalente a centenas de milhares de pessoas estatisticamente medianas. Este fato surpreendente nos apresenta uma incrível oportunidade de ajudar os outros e fazer uma diferença muito positiva no mundo. A consciência de uma pessoa no nível de entrada para a consciência espiritual, contrabalança e eleva o efeito dos pensamentos de 800 mil pessoas da consciência média, ao redor do mundo. Imagine o que acontece quando você ultrapassa o nível de entrada e trabalha a cada dia em seu próprio crescimento espiritual. Antes que o saiba, você está ajudando a elevar dezenas de milhões de pessoas e fazendo do mundo um lugar distintamente melhor do que teria sido sem o benefício de sua presença. Quando você eleva a sua consciência, você, exponencialmente contribui mais com a qualidade espiritual da mente global. Paradoxalmente, o seu maior serviço à humanidade é se concentrar em seu próprio crescimento espiritual. Este maravilhoso nível de serviço à humanidade ocorre como um efeito direto de sua consciência sobre um mundo que tem sido tão carente do pensamento espiritualmente condicionado. Faça do mundo um lugar melhor. Tome uma decisão de desenvolver o seu crescimento espiritual em uma base diária. Escolha um momento para reflexão e práticas espirituais a cada dia. Passe este tempo aumentando a frequência da sua consciência, envolvendo-se em sua própria escolha das atividades espirituais, tais como, meditação, estudos espirituais, reflexão, o uso de óleos essenciais sagrados e técnicas de recarga energética. Começar cada dia com uma prática espiritual é um hábito que logo se torna o destaque de cada dia. O efeito colateral de trazer a elevação a milhões de outras pessoas cumpre hoje um propósito fundamental de cada pessoa espiritualizada no planeta. Nascemos para tornar o mundo um lugar melhor. Vamos fazê-lo. Oinkauotars.